Olá, Olá, canal Dicas com Carla Belk na área, hoje irei levá-los para conhecer a famosa Pedra Furada, que é o principal ponto turístico em Venturosa, Pernambuco. O Parque da Pedra Furada fica distante, em 240 quilômetros de Recife, capital de Pernambuco. Fica localizado na região Agreste e é um enorme bloco de formação granítica, com mais ou menos 50 metros de altura e com diversas inscrições rupestres. São apenas entre 300 a 360 degraus até o topo e o parque, para nossa surpresa, estava fechado, apesar de termos ido em horários de funcionamento, então não deu para tecular o drone do alto e sim da entrada do parque, como vocês verão na primeira cena. No final do vídeo, com o drone, irei-os mostrar as fotografias que tenho da Pedra, para que vocês possam ver todo o seu esplendor. Peço para que os que não estão inscritos ainda no meu canal, que se inscrevam, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com mais amigos. E sim, bora ver o vídeo com o drone e as lindas fotografias que eu tenho para vocês. E aí 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 E aí